Nós somos campeões! Ultras serão partidários de ideias extremistas ou radicais. E nós somos radicais, de facto. A segunda versão, para a palavra Ultras, é todo o sentido que ela tem em termos de excesso, para além de mais que. Ultras, é todo o sentido que ela tem em termos de excesso, para além de mais que. Ultras, é todo o sentido que ela tem em termos de excesso, para além de mais que. Ultras, é todo o sentido que ela tem em termos de excesso, para além de mais que. Ultras, é todo o sentido que ela tem em termos de excesso, para além de mais que. Ultras, é todo o sentido que ela tem em termos de excesso, para além de mais que. E a magia não tem explicação, acontece. Clubs diferentes, lutas iguais... Ser ultra não é só uma paixão, é acima de tudo um modo de vida. 24 horas por dia, 365 dias por ano, sempre a pensar no apoio ao clube. A atividade começa muito antes do apito do árbitro, nos primeiros dias da semana, já se pensa no próximo jogo. Uma semana normal seria pensar, se calhar já está pensada, não é? A coreografia que tem que fazer, tentar arranjar os meios para as fazer, se tiver que se comprar as coisas, ou se tiver que se pedir as coisas, se for cartolinas, ter que contratar, ver se se arranja alguém para as se buscar, quando é que as pessoas vêm descarregar, arranjar pessoas para as se descarregar, pintar as frases, pensar nas frases, arranjar quem pense nas frases, aceitar pedidos de bilhetes. As coreografias para os jogos grandes são as que levam mais horas a preparar e a concretizar. Pintar um pano que cubra toda uma curva é um trabalho de artista e de paciência. Mais de 500 metros quadrados de tecido, muita tinta e muitas horas. Mesmo que o material seja outro, o trabalho é quase o mesmo. O plástico, por ser mais barato e mais fácil de manusear, é muitas vezes uma opção, sobretudo para as coreografias pontuais. Há aqui uma grande diferença entre, por exemplo, uma pessoa estar numa claque, acompanhar o clube, numa claque e acompanhar o clube fora de uma claque. É uma grande diferença. Porque a nossa hora não se restringe aos 90 minutos do jogo. Como tu viste, já acompanhaste a semana toda a anterior o preparativo do jogo. Fui ao cabo os 90 minutos, acaba por ser um tempo mínimo, não é? Daquilo das horas que se perde e do tempo que se gasta. Muitas noitadas depois, as coreografias estão prontas. A seguir vem a logística. Há que preparar a deslocação. Se todos gostam de jogar em casa, nada dá mais adrenalina que fazer a festa no estádio do rival. Daí que as transfertas sejam um momento alto na vida de todos os ultras. O autocarro ou o comboio permitem momentos únicos. A animação é constante. Mas ir todos os domingos à bola representa muitos euros ao final do ano. Na ordem dos 600, 700 contos, depende. Depende como se pode insuportar, se vai fora mais vezes. Se uma pessoa acompanha sempre fora, fora cá dentro, não é? Este ano está fazendo um bocadinho mais. Acompanha também a Roma. Mas pronto, isso é uma parte. Mas cerca de 600, 600 contos. Este é talvez um bocadinho mais caro por causa de ir às ilhas. São três vezes. Passagens na ordem dos 40 mil estudos. Pronto, é complicado. Gasta-se uma fortuna. O preço dos bilhetes é um assunto que deixa todos os ultra à beira de um ataque de nervos. Tendo em conta que, nos últimos anos, o preço dos bilhetes para assistir a jogos de futebol tem subido de forma insustentável. A direção dos diabos vermelhos, em representação de todos os seus elementos, comunica que o nosso grupo não estará presente no jogo de sábado na pova de Varzim, à semelhança da época passada. A contestação não se fica só pelo preço dos bilhetes. Muitas vezes as críticas viram-se para o próprio clube. Sempre que achamos que algo está errado, temos o direito de criticar. Somos parte integrante do clube. Somos, maioritariamente, sócios do clube. Como nós costumamos dizer, o Porto somos nós. Melhor do que ninguém, quem dirige o clube tem a exata noção do peso dos grupos ultra. Exigem retorno na proporção do empenho que têm, do dinheiro que gastam e das horas que perdem. Uma posição que fazem questão de marcar. Por isso, são muitas vezes os primeiros a contestar. São os primeiros a sofrerem na pele a ira dos adeptos. São os primeiros a sofrerem na pele a ira dos adeptos. É porque se você vai para um jogo e você se sente meio que melindrado pela própria torcida ou contestado, querendo ou não, de certa forma, você tem que ter uma força interior muito maior do que aquela que tinha que ser um incentivo, na realidade, que era o apoio da torcida, ouvir eles cantarem e apoiar a equipe. No fundo, quando é ao contrário, é sempre mais difícil. É mais difícil do que você jogar contra um estádio cheio numa outra equipe. Acho que é mais difícil do que não. Deco não se pode queixar. É o menino bonito dos Super Dragões. São diversos os motivos que cimentam as relações entre os jogadores e ultras. Muitos, já antes, se sentaram na bancada. Também já estive vindo naquela bancada, ali na casa, onde estão os diabos vermelhos. Penso que é uma massa, já bastante, com grande respeito, porque têm-nos apoiado sempre. É bom vê-los, é bom eles vibrarem, ver toda aquela moldura, aqueles efeitos que eles fazem, e isso faz com que a gente tenha muito mais forças para estarmos dentro de campo e para eles vibrarem, porque é assim, os jogadores vibram-se cá fora e lá dentro. Dizem os entendidos que o futebol português tem pouco público. Agora imaginem os estádios sem o apoio e a presença dos ultra. Quem dá o pluribro ao futebol neste momento são os colegas. Todo o entusiasmo e tanta paixão nem sempre são fáceis de conseguir. Há que fechar pela curva. Vamos lá, cara, estamos a preparar agora. Força, 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 força. Jogo a jogo, curte e a cantar. Força, fico, curte e a cantar. Força, fico, vamos ganhar. Força, fico, vamos ganhar. Vamos ganhar esta merda, pá, vocês não acreditam, por isso é que ninguém canta, pá, o que esta merda, pá? Somos todos Sporting. Somos o melhor clube do mundo, caralho. Sporting! 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 Estão os 10 galhos a cantar. Sente, caralho. Vocês viram o que é para cantar, caralho, não é para verdade, pá. Quase sempre de costas para o jogo vão tentando contagiar a curva. Mas o entusiasmo é proporcional ao resultado. Se estivermos a perder ou empatados, está-se muito concentrado no jogo. Está assim, tipo, muito frio. Olhar ali, será que vamos ganhar ou perder? E por vezes não me ouvem, parece que estão no outro mundo. Parece que estão a viajar e não me ouvem. E então, parece que eu tenho que gritar, tipo, ao tal abanão, que é para eles acordarem e começarmos a cantar. Porque é isso que o Sporting precisa nessas alturas, não é quando está a ganhar. Durante o jogo, o megafone ou o microfone são um prolongamento da alma. Mas ser líder de um grupo nem sempre é tarefa fácil. Tenho as costas largas. Estou cá para receber louros. Também estou cá para as coisas más. Já me aconteceu as duas situações. Pagar pelo que fiz, pagar pelo que não fiz. Mas pronto, temos que estar preparados para isso. E saber que vale a pena. Que vale a pena lutar pelos nossos ideais. E que vale a pena lutar pelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu acho que acima de tudo eles me respeitam, não é? Eu acho que eles até me respeitam mais a mim do que a própria polícia. Eles até me respeitam mais a mim do que aos próprios pais. Porque eles veem-me a mim como sabem que eu sou capaz de... sou incapaz de ver alguém deixar de fazer mal. Eles às vezes podem cometer alguns erros, mas sabem que eu estou... Não, eu vou ali. Ah, deixa estar. Deixa estar. Deixa estar. São incomparavelmente mais as vezes que fazem a festa do que aquelas em que há incidentes. Mas estes momentos marcam negativamente a imagem dos grupos e condicionam a opinião pública. Qualquer desses pontos falha e que existe qualquer coisa de errado aconteceu é logo notícia. E tem uma visibilidade de ser até abertura de tela jornal. Digamos que deveria ser uma notícia bastante importante. Que eu acho que não tem essa importância. No tal, é claro que é normal que as pessoas digam realmente estes indivíduos, estes gaios, só não aqui para fazer as negras. A fama precede-os. Por isso, mais do que ninguém são alvo de atenções redobradas por parte da polícia. Não só no estádio, como nos trajetos. Gostaríamos de correr-se tudo bem. Não estamos aqui para complicar a vida a ninguém. Porque dentro das lojas vão entrar poucas pessoas de cada vez. Vocês vão respeitar as pessoas. Quem para a gente não vai para a próxima vez? Temos que comprar algo. Com certeza que podem. Vocês não vão a conduzir para não. A relação com a polícia tem melhorado nos últimos anos, mas está longe de ser a melhor. Talvez porque se perdeu o respeito aos adeptos de futebol. Só quem fora do estádio troca o cascou pela farda compreende o papel da polícia. A polícia portuguesa tem evoluído muito nos últimos anos. E tem-se visto a preparação que antecede os jogos de futebol, tanto toda a parte com as claques e pronto. Tudo isso. E tem evoluído bastante. Falta evoluído um pouco mais. Talvez fosse bom ser criado aqui em Portugal uma coisa que em Itália, que é uma polícia específica só para o futebol, só faz futebol. A polícia não é o único alvo dos ultras. As rivalidades deixaram marcas antigas difíceis de esquecer. Nos jogos entre os grandes o ódio sente-se no ar e por vezes no corpo. A ira transporta-se para dentro do estádio. Nada dá mais prazer que insultar o rival. As rap traceiras da criação, o PSA계 e FEC. As rapazam o col viver. As rapazam o col fizer o remédio dentro do estudo. Muitas vezes o rival é da mesma cor. O exemplo mais recente encontra-se no Sporting. No início desta época, uma cisão na juventude leonina deu origem a mais um grupo. Diretivo Ultras 21. O apoio dividiu-se. Nós os jogadores sentimos isso, sentimos que eles estão um bocado divididos e temos alguma tristeza. E gostávamos realmente que eles pudessem manter a identidade que quiserem, logicamente, podem-se chamar o que quiserem, mas pelo menos poderem viver na harmonia, estarem juntos, viverem o jogo, os jogadores, o clube, sempre com vontade de apoiar. Porque é muito importante nós sentirmos que o décimo segundo jogador está unido e está connosco. A desunião tem várias versões. Uns dizem que foi por dinheiro, os outros por causa dos sequinedes da juventude leonina. De facto, o grupo 1143 assume-se como defensor de ideais nacionalistas. Qualquer um pode ser jovem, nem todos podem ser do grupo. E porquê? Elite. Que elite é essa? Se diz é por nós. Tem certos parâmetros quanto a capacidade do grupo. Do grupo são poucos os que dão a cara, mas dizem que as ideologias ficam fora do estádio. Nossa ideologia, Sporting, Juveléu, mesmo até o final. Para mim, tem que me matar ou me ter na prisão. Pelo Sporting, Juveléu e 1143. 1143. É aquilo que eu estou a dizer. O meu amigo é o pai. Capazes do pior e do melhor, muitas vezes surpreendem em rasgos de solidariedade. O Barriga, como era conhecido, morreu com 19 anos num acidente de moto. Agora, num estandarte, continua a acompanhar os super dragões. O estandarte dele está em todos os momentos mais importantes do super. E está sempre em todos os jogos. Em casa, fora, no estrangeiro, em todo lado. Eu até acho que o estandarte não vieram pôr-de-pé. Os acidentes têm enceifado muitas vidas e tornado outras mais difíceis. O Hugo perdeu a perna e os diabos vermelhos ofereceram-lhe a adaptação do carro. Vai lá, uma salada de palmas para o Hugo. Vai lá, graças. Sporting, S.L.B. S.L.B. Os gestos não são só entre iguais. O Diretivo fez uma faixa de homenagem a um ultra do Boa Vista. No final, a mulher do Pedro agradeceu. Agradecer porque esta nossa ação é novidade no panorama ultra nacional. Se é que ele existe, não é? Ou se é que não vai começar a existir a partir de agora. A um ultra podem tirar tudo, menos a devoção pelo clube. Podem tirar a liberdade, mas o meu ao Sporting é sempre. O meu sangue é vermelho, mas o corredente é tudo verde. No estabelecimento prisional do Linhó, formou-se um núcleo da juventude leonina, que conta já com mais de meia centena de associados. A um, a duas, a três. Super, super, super! Há quatro anos, sem passar por este portão, Mustafá preferiu pedir uma precária para ver o Sporting do Benfica do que para passar o Natal em casa. Já vai para quatro anos que não vou ver o Sporting do Benfica ao balado. E falando que a minha família compreendeu a minha situação e pronto, tinha mesmo que ver esse jogo, o Sporting do Benfica, no final ao balado. E o último derby, que vai ser no estádio do balado, tinha que ver. Qual menino consumia avidamente o sabor da liberdade? Uma sensação estranha ver o Linhó por fora. Mas, no momento, o maior desejo era ver um novo estádio do Sporting. No caminho, a música não podia ser outra. Agora fazia sentido dizer, só eu sei, porque não fico em casa. Antes da grande emoção de voltar ao balado, o alvoroço de passar pela luz. Vocês emberdoem a Lisboa! Amanhã levam poucos nos corres! E não por querer ser mau, ou por querer impor pelos maus motivos. Chamo-me pelos maus motivos, que é apoiar a equipe. Olé, 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 olé Obrigado.